Cortei um papelão com 9cm do tamanho aqui do copo, cortei um círculo de 15cm, vou alinhar a volta toda e encapar esse papelão. E aí E aí E aí E aí Pessoal, eu vou encapar esse copo com juta, mas vocês podem inventar a moda e fazer do jeito de vocês, tá bom? E aí Cortei cinco fuxicos de seis centímetros, dobra no meio, alinhava aqui toda a volta e a gente vai fazer uma flor linda. Fácil, rapidinho. Menino, menina, você já é inscrito aqui no canal? Clica aí em inscrever-se. Eu fico muito feliz, muito agradecida. Vamos fazer isso com cinco círculos e está pronta a flor. Juntei todos os círculos, dou um pontinho aqui, aperto bem apertadinho e arremato. Rapidinho. Vou usar um botão para fazer o miolo, mas vocês podem fazer o miolinho do jeito que vocês quiserem. Pode fazer até com fuxiquinho. Pessoal, aqui no canal eu tenho passo a passo dessa florzinha, vou deixar nos cards para vocês e na descrição também. Fácil, fácil de fazer. Olha que lindo que ficou pessoal, estou apaixonada. Fala para mim nos comentários se vocês gostaram, se vocês vão fazer. Tchau, tchau.